A Organização Mundial da Saúde declarou esta terça-feira que o continente africano está isento do vírus selvagem da poliomielite, quatro anos depois de terem sido detectados os últimos casos no norte da Nigéria. A garantia foi dada depois que o Comitê Regional Africano de Certificação da Polio fez uma minuciosa análise local e não detectou novos casos. A Organização Mundial da Saúde alerta que as crianças a partir de 12 anos de idade devem usar máscaras nas mesmas condições em que os adultos para se protegerem da infecção pela Covid-19. De acordo com a Organização, o uso da máscara é recomendado a partir desta idade, em particular quando não é possível garantir o distanciamento físico de pelo menos um metro e se a transmissão da doença se tiver generalizado numa determinada zona. As cidades de Nampula e Pemba apresentam uma tendência de redução de infecção pelo novo coronavírus. Segundo o Diretor-Geral do Instituto Nacional de Saúde, Iler Chani, a taxa de positividade está a baixar desde o início da declaração destas regiões como áreas de transmissão comunitária. Sabia que a vacinação é a única forma de prevenir a poliomielite? Todas as crianças com menos de 5 anos precisam de ser imunizadas anualmente contra a doença. Os pais e encarregados responsáveis devem garantir que as crianças recebam as 3 doses da vacina. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença que pode afetar os nervos e levar à paralisia parcial ou total. Música Música Amém.